Olá, eu sou Matheus Muratório, repórter do Supersportes e do jornal Estradas de Minas. E nessa segunda-feira tivemos a primeira equipe classificada para as semifinais dos playoffs da NBA. Aconteceu com o Boston Celtics, que varreu o Brooklyn Nets de forma até inesperada, porque o Brooklyn Nets era uma equipe tida como favorita antes do início da temporada, mas não foi paro para o Boston Celtics, que venceu a série por 4x0. Nessa segunda-feira venceu por 116x112 em Nova York e com certeza colocou ali um ponto de exclamação na campanha da equipe nessa pós-temporada. Venceu o time forte com o Kyrie Irving e o Kevin Durant, que não aconteceram na série, muito deslocados, talvez até faltou um entendimento entre eles durante os quatro jogos que aconteceram e também nos outros que poderiam acontecer. Certamente também o entorno não ajudou. O Brooklyn Nets teve uma temporada difícil por conta do Kyrie Irving, que não se vacinou e não atuou grande parte das partidas. James Harden pediu para ser trocado, envolveu uma troca ali em meio de temporada. Então o Brooklyn Nets teve problemas de monte ali pelo meio da temporada. Enquanto isso, o Boston Celtics muito forte, começou mal a temporada e depois subiu muito. E tem um jogador que é o Jason Tatum, que desponta como uma das próximas estrelas da NBA e do basquete mundial. Agora a equipe do Boston Celtics aguarda o adversário entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Enquanto isso, os outros confrontos de primeira rodada dos playoffs da NBA seguem e você acompanha tudo no Super Esportes. Sempre também com o resumo do dia anterior e os próximos jogos da NBA. Forte abraço e muito obrigado!